TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir sofá em box, esse é meu sofá, Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar, Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. TVC Agora! Muito bem, senhoras e senhores, quarta-feira, 15 de junho de 2022, o seu, o meu, o nosso programa informativo de todos os dias, na verdade, de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, com reprise às 17 horas, TVC Agora está no ar na sua TVC HD, canal 13.1, ao vivasso na Cultura FM, e é claro, nas redes sociais, facebook.com.br, jpnewsms, facebook.com.br, cultura TVC, e é claro, temos o nosso WhatsApp 992344539, programa mais que especial, afinal de contas, Três Lagoas completa hoje 107 anos, parabéns para você, Três Lagoense, nato, nato daqui, nasceu nessa terra, parabéns para você, Três Lagoense de coração que adotou essa terra como o seu lar, afinal de contas, Três Lagoas está sempre de braços abertos para todos. E por falar nisso, o programa de hoje está mais que especial, porque nós iremos contar aí a história de Três Lagoas, da economia, lendas, é, vamos conhecer aí a história do Jupiá e do soldado que morreu em combate aqui, sabe? É, tem isso e tem muito mais, ontem nós fomos lá acompanhar o show, a apresentação das bandas e fanfarras, né, de musicais que já abriram a festa de Três Lagoas. Hoje de manhã já teve o desfile cívico-militar, tudo isso e muito mais do TVC agora, desta quarta-feira. Olá Israel, bom dia para você, bom dia a todos, estamos na contagem regressiva para a chegada do inverno e com ele chegam também os IPs cordeirosa, mas neste ano Israel, as fotos para o Instagram vão ficar um pouquinho diferentes, viu? Eu explico o porquê já já, no TVC agora de hoje. Olá Israel, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho você vai acompanhar como foi o desfile cívico em comemoração aos 107 anos da cidade de Três Lagoas, é já já. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM, TVC agora. TVC agora. Muito bem, estou aqui nesta quarta-feira e como está o seu feriado? Descansando? Tranquilo? Não? Está trabalhando? Estamos juntos então, hein? Por falar em trabalhar, ela não veio, né? Não veio mesmo, né, diretor? Não, senhor. É, dona Mari Verdã, por onde anda a Mari Verdã, senhoras e senhores? Será que ela está aí no rancho, curtindo o sucuriú a bordo de sua lancha? Ou ela deve estar no shopping center aí, almoçando, né? Ou aproveitando o feriado? É, a Mari não veio, a Mari está descansando, mas não vamos deixar a peteca cair não, tá? Pode participar à vontade comigo, porque hoje o programa é especial. 107 anos de Três Lagoas, o que não falta são histórias, lendas, muita curiosidade, principalmente nos pontos turísticos de nossa cidade. Então eu preparei uma reportagem especial, vamos conferir. A cidade das águas, capital da celulose, vários adjetivos podemos nomear Três Lagoas. Mas hoje vamos em alguns pontos turísticos e saber suas origens. Quem ajuda nesta viagem de volta ao tempo é o diretor de turismo Rodrigo Fernandes. Que Três Lagoas teve seu crescimento econômico pelos trilhos da NOB não é segredo para ninguém. E foi por esses trilhos que pessoas vieram de diversas partes do mundo e ajudaram no desenvolvimento de nossa cidade. E o nosso ponto de partida é o Jupiá. Olha, o Jupiá, o termo Jupiá, né, já é antigo, né, desde que o europeu ele transpassa o rio, principalmente pelo Tietê, e cai no Paraná. E se depara com essas anomalias, né, floviais, que é o caso do Urubupungá, que era o salto do Urubupungá e o rebojo do Jupiá, onde tinha um rebojo, né, de rio, um redemoinho. Então o nome já é antigo. E durante a construção da ferrovia, do qual origina a cidade, né, essa região ficou muito bem identificada a partir do momento em que a ponte do trem, né, ela vai, começa a ser construída naquele local. E ali começa a história do nosso Jupiá. A primeira estação de Jupiá, ela foi construída à margem paulista. Daí no final dos anos 20 é que constrói uma nova estação ali onde hoje é o Jupiá e começa um processo de ocupação do lugar, né, de assentamento no local, principalmente de trabalhadores, trabalhadores da Noroeste, né, ferroviários. Uma história feita a mãos de obras de imigrantes e também dos imigrantes que fizeram de Três Lagoas essa cidade puljante. E os pontos turísticos repletos de curiosidades como esta capela aqui no Jupiá. Pois a capela no Jupiá guarda os restos mortais do fundador do local, o José Russo, na verdade, José Gonor, um russo que chegou junto com os sírios, mais um trabalhador que veio atraído pelas oportunidades que Três Lagoas já despontava desde seu início. De primeiro, principalmente, os trabalhadores imigrantes sírios, né, nós temos hoje um túmulo que fica atrás da igrejinha, né, que passa despercebido, que é do senhor José Russo, que na realidade o nome dele era Yosef Gonor, né, era um russo que veio junto com a ferrovia, compor a mão de obra da ferrovia, uma vez que o brasileiro já não mais trabalhava devido à insalubridade que era a ferrovia, ora era cometido por doenças de vetores, né, como o mosquito, ora também, principalmente no sertão paulista, o ataque silvícola foi muito intenso. Dos sírios árabes chegamos aos japoneses, que hoje são lembrados neste tótem erguido na avenida Rosário Congro. A colônia japonesa também chegou pela linha férrea da noroeste do Brasil e contribuíram para o crescimento de Três Lagoas nesses 107 anos. Algumas ruas, inclusive, lembra dos primeiros que chegaram por aqui, como é o caso de Amagute e Canquite. Lembrando que Três Lagoas foi uma cidade planejada pela Companhia Machado de Mello, foi uma das cidades mais novas do Brasil e já nos anos 10, né, para os anos 20, ela já se encontra num cenário principalmente político nacional. A logística da ferrovia vai trazer muita coisa para Três Lagoas, né, guardadas proporções. Três Lagoas já era uma cidade pujante, com comércios, né, clubes sociais, com escolas e a imigração foi efetiva, né. As pessoas, elas serpenteavam com a ferrovia em busca de novas oportunidades. Então, a gente tem o Kassatumaru, que é tido como o primeiro barco com imigrantes japoneses que chega no Brasil. Então, já chega com esses primeiros 300 e poucos imigrantes. E em Três Lagoas também nós recebemos um desses viajantes aí, desses imigrantes do Kassatumaru, que é o Canquite Amagute, né, que hoje nós temos a nome de rua. E a família Amagute está aqui já há um longo período de tempo, desde a formação da cidade, né, que compôs a força histórica e a mão de obra para a construção hoje e para a identidade da nossa cidade. Também houveram outras famílias japonesas, né. Como não lembrar dos conflitos armados em que Três Lagoas foi o palco de batalhas sangrentas? Numa revolução em tropas rebeladas, marcharam por aqui. Inclusive, no bairro Santos Dumont, está o túmulo de José Carvalho de Lima, o soldado ferido durante a batalha no Horto da Moeda. Moeda, ícone deste momento tão emblemático daquele tempo de revolução. Então, hoje, onde ele está enterrado, é uma linha reta até o Horto da Moeda, né. Então, o que se presume é que naquela batalha, uma discrepância das informações, né. O Juarez Távora, que foi o responsável de trazer as tropas até Três Lagoas, e o Isidoro Dias vai para Campo Grande. Então, o Juarez Távora, naquela época, depois ele vai ser adido consular, vai ter uma carreira junto com o governo do Getúlio Vargas, né. Uma pessoa que vai assumir uma importância fundamental para o processo político do Brasil. Ele foi o comandante que trouxe essas tropas aqui para Três Lagoas. E lá há uma discrepância, né. Há uma discrepância que falam, olha, lá teve uma batalha de 3 mil homens e morreram 800. Outros falam que foram 200. Nós não sabemos ao certo, né. Hoje é uma incógnita a gente saber se o... E foram enterrados no mesmo lugar, com roupas e tudo. Então, o que a gente presume é que o José Carvalho de Lima, que é o nome do soldadinho, né. Ele é ferido ali no campo de batalha, ele segue em direção à cidade, né. E chegando ali próximo, onde hoje é próximo já à estação, ele falece ali, então transeunte as pessoas da cidade, enterram ele ali, cristianamente, né. Enterram ele naquele local. Fantástico, fantástico. Cada vez que eu fico conhecendo as histórias de Três Lagoas, dos seus fundadores, das pessoas que colocaram a mão na massa para trabalhar, você vai descobrindo peculiaridades dessas histórias. Realmente vale muito a pena conhecer mais. E eu vou te falar, vou fazer uma promessa contigo, hein. Já estou conversando com a minha chefia, porque eu quero ir lá no Horto da Moeda, realmente, para conferir ali, realmente, se ainda se existe, né, esses restos mortais, tanto dos combatentes rebelados, dos soldados rebelados, quanto também dos soldados aí que faziam parte do governo nessa época de revolução. Mas agora, eu quero falar, já que estamos em clima de festa, é junho, é mês de festa junina. Então, vem para o Arraiá da Giga, porque esse ano vai ter festa junina, sim, senhor. Sim, bora preparar aquela festança com os produtos da Giga e garanta a alegria de seu Arraiá. Se liga nas ofertas. Vestido junino infantil, só R$ 34,99. Cuscozeiro de 2,200 litros, por R$ 24,99. Conjunto com 10 potes retangular, jaguar, só R$ 14,99. No Arraiá da Giga, você encontra tudo para decorar o seu Arraiá e ainda parcela suas compras em 12 vezes, sem juros, nos cartões. Diga! A gigante do seu lar, ó! Uhul! Vamos continuar falando de Três Lagoas, 107 anos. Que maravilha, né? Bom, e agora nós vamos conhecer um pouco da história do surgimento de Três Lagoas na reportagem especial de Ana Cristina Santos, Marques Silva e edição dele, o Marcos Felipe, mais conhecido como PH. Tituada às margens do Rio Paraná, na divisa com o estado de São Paulo, Três Lagoas, terceira cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul, completa nesta quarta-feira 107 anos de emancipação político-administrativa. Com 125 mil habitantes, a cidade é uma das mais importantes da economia do estado. O primeiro ciclo de desenvolvimento de Três Lagoas se dá com a chegada da estrada de ferro noroeste do Brasil a Três Lagoas. Esse foi o primeiro grande ciclo do desenvolvimento da cidade que chega hoje aos seus 107 anos. Três Lagoas tem sua origem no maior empreendimento ferroviário do país e do mundo em sua época, a noroeste do Brasil. Três Lagoas foi a única cidade projetada para ser sede regional em um tempo onde ferrovias eram construídas com apenas 350 quilômetros. A noroeste do Brasil abrangeu apenas em território nacional, em determinado momento, 1.622 quilômetros de extensão. Foi a única ferrovia programada para ser de integração e não de escoamento. Após a Guerra do Paraguai, ficou evidente que as margens ocidentais, o Grande Mato Grosso, teria que ser povoado e anexado ao território nacional. Após 1875 e depois de vários projetos ferroviários, é em 1905 que o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, conjuntamente com a União, decide traçar uma ferrovia que partindo da cidade de Bauru, chegaria até a cidade de Cuiabá, cortando o sertão matogrossense. Mas em 1907, após vários estudos, decidiu-se então construir uma transoceânica, que uniria as ferrovias brasileiras, as ferrovias bolivianas, as ferrovias peruanas e as ferrovias chilenas, culminando no porto de Antofagasta e de Arica, no Chile, no deserto chileno. A Noroeste do Brasil foi responsável pela formação de novas cidades, inclusive com a transeúncia, trouxe para nós um aspecto cultural único. através da transeúncia de comerciantes oriundos de todos os cantos do mundo, de brasileiros que ora procuravam melhores condições de vida e melhores oportunidades de trabalho para eles e para suas famílias. Três Lagoas tem fruto nesse momento histórico e ela faz parte de um processo de ordem mundial. É por meio do seu potencial territorial, do seu clima, da condição hídrica e hidroviária que Três Lagoas vai se desenvolver ao longo do tempo. Então, em 1911, a Companhia Machado de Mello, responsável pela construção da ferrovia, ela vai traçar o plano de uma cidade que estaria equidistante à cidade de Campo Grande e Bauru para que ela fosse sede regional. É em 1911 que é feita uma planta da cidade respeitando um plano urbanístico ultramoderno em sua época, o plano Hausmann. Georges Eugène Hausmann era prefeito de Paris nos anos 1860 e ele inovou a urbanização de Paris com amplas ruas, com bulevares e, naquela época, já em 1911, várias cidades brasileiras receberam esse projeto arquitetônico, como o Plano Pereira Passos, no Rio de Janeiro, a cidade de Belo Horizonte, entre outras, o novo processo de urbanização de São Paulo. Devido à sua importância, a Três Lagoas também recebe, naquele primeiro momento, um plano urbanístico que contemplava ruas amplas, sistema de saneamento, sistema de escoamento, naquela época, também já restaurantes, cadeia pública, hotéis e vários outros sistemas de qualidade de vida ofertados para os novos moradores que eram imigrantes e também moradores da pecuária que já se encontravam no lugar. Em 1912, os primeiros habitantes começam a chegar em Três Lagoas. Foram desapropriados 3.600 hectares pela Lei nº 311, de 1912, para a formação do então distrito de Três Lagoas, que pertencia à cidade de Santana do Paranaíba. Três Lagoas é emancipada no dia 15 de junho de 1915, pela Lei nº 706, e, naquela época, Três Lagoas já tinha uma importância nacional fundamental. Todos os grandes processos de transformação política, naquela época, passavam pela mais nova cidade do Mato Grosso e uma das mais novas cidades do Brasil. Três Lagoas era um entroncamento comercial importante devido à logística da estrada de ferro e, também, por via, naquela época, havia um intenso comércio com o Triângulo Mineiro, principalmente com a cidade de Uberaba. É nos anos 1920 que Três Lagoas vai passar por uma efervescência econômica importantíssima. Já nos anos 1920, nós já havíamos concessionárias de automóveis, confeitarias, hotéis, todo tipo de serviço, seja o serviço essencial do comércio, ou seja, serviços destinados à construção civil. Três Lagoas sempre passou por grandes processos de empreendimento. A ferrovia foi a geradora, foi a primeira gene da cidade com relação à sua formação urbana. O segundo grande ciclo do desenvolvimento de Três Lagoas se dá com a chegada dos trabalhadores que vieram para construir a usina hidrelétrica de Jupiá. É devido ao seu grande potencial territorial e logístico que Três Lagoas recebe de tempos em tempos grandes empreendimentos. e não foi diferente já nos anos 60. Após o surgimento, após o desenvolvimento urbano e a configuração de Três Lagoas como uma cidade-sede regional, é que nos anos 60, em função do potencial hídrico e do rio Paraná, que Três Lagoas também receberá o maior empreendimento hidrelétrico do mundo em sua época, a usina de Jupiá. A usina de Jupiá, essa grande matriz energética, ela foi durante um período de tempo a maior usina do mundo, a primeira a ultrapassar 1 gigawatt de potência instalada. Apenas sendo batida posteriormente com a usina de Krasnoyarsk na República da Georgia, na então União Soviética. Um novo fluxo de desenvolvimento de transeúncia e também de demografia acontece em Três Lagoas. A usina hidrelétrica, ela faz com que todo o território, toda a região, a margem matogrossense e a margem paulista se desenvolva. Com melhor qualidade de serviço, com distribuição de energia e também com o desenvolvimento através de novas fontes de comércio e o desenvolvimento da qualidade de vida para os moradores que até então não possuíam uma energia efetiva. Grande parte do abastecimento de energia da cidade era feita pela usina Eloy Chaves, no município de Itapura, às margens paulistas. A usina hidrelétrica de Jupiá passou a gerar então a quantidade de energia para uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes e uma região ainda pouco povoada. O terceiro grande ciclo do desenvolvimento de Três Lagoas se dá com a instalação das fábricas de celulose no município. Mas antes mesmo da instalação das fábricas, Três Lagoas já começava a se preparar para esse novo desenvolvimento com a plantação de eucaliptos. Atualmente, Três Lagoas é um dos municípios no Brasil com o maior número de áreas plantadas de florestas de eucalipto. Mais uma vez, nos anos 70, Três Lagoas passará por um novo processo de desenvolvimento. É com o incentivo nacional de novos plantios e também da matriz do eucalipto que Três Lagoas receberá as novas reservas de eucalipto através de investimentos privados e também de investimentos de multinacionais como a Champion International. criando reservas de eucalipto para ampliação da atividade papeleira e também da produção da celulose. Três Lagoas em função da sua qualidade territorial mais uma vez com a planície com a reserva hídrica e com um ponto estratégico principalmente logístico Três Lagoas vai passar por um grande processo de desenvolvimento que culminará na nossa Três Lagoas atual. Uma cidade pujante uma cidade que recebeu empreendimentos de ordem mundial e que ao longo desses 107 anos teve a capacidade de desenvolver e se tornar efetivamente uma cidade responsável dentro de um núcleo regional. Nós recebemos pessoas de todas as regiões hoje nós fazemos parte de um processo regional de desenvolvimento através das indústrias mas também ampliação de outros setores que são subsidiados pela grande indústria. E o que está previsto para o futuro de Três Lagoas? O que esperar da nossa cidade para os próximos anos? Quem responde é o historiador Rodrigo Fernandes. É muito importante entendermos que Três Lagoas sempre receberá sempre terá oportunidade de receber novos e grandes empreendimentos. Nós temos que aproveitar os momentos entender que é através da mobilização humana local que poderemos melhorar a qualidade de vida de nossa cidade através de novas cadeias produtivas da geração de emprego e tornando o Três Lagoas cada vez mais agradável cada vez mais acolhedora e cada vez uma cidade que foi criada para ser uma importante cidade que abrigue e que abrace outros municípios circunvizinhos através da sua potencialidade territorial. Três Lagoas tem tudo para ser uma grande cidade uma cidade acolhedora nós temos uma riqueza natural importantíssima através da condição hidroviária hidrográfica dos rios nós temos uma questão territorial que é muito importante através da quantidade de território e de terras que temos para nos servir das mais diversas matrizes econômicas e nós temos que entender que o processo é feito conjuntamente não apenas com as grandes empresas mas também para o incentivo para a formação de novas cadeias produtivas que sejam contempladas também com essa grande distribuição econômica para que nossa cidade esteja cada vez mais equalizada e também equipada para um processo de qualidade de vida melhor e de desenvolvimento ainda maior eu amo a história do Mato Grosso do Sul e agora fico mais fascinado com a história de Três Lagoas tem muita coisa ainda para contar parabéns Três Lagoas nesses 107 anos e você é Três Lagoense nato aqui da terra ou você é um Três Lagoense aí de coração como eu porque hoje eu estou completando dois anos aqui em Três Lagoas estou muito feliz então não sai daí não porque tem muita história ainda sobre Três Lagoas e eu já volto no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região no mês dos namorados seu par perfeito está na Sofá Inbox ofertas imperdíveis em 10 vezes sem juros no cartão para você se apaixonar sofá retrátil reclinável 2 metros e 25 10 vezes de 159,90 sem juros no cartão sofá retrátil reclinável 2 metros e 82 10 vezes de 279,90 no cartão sofá Inbox esse é o meu sofá o investimento na qualidade da educação começa agora desde a alfabetização das crianças com investimento de 8 milhões de reais no MS alfabetiza tem material escolar e formação continuada para 5 mil educadores depois os alunos já contam com uma rede de 132 escolas em tempo integral é mais tempo para aprender com isso a taxa de abandono escolar caiu e hoje é inferior a 1% educação de qualidade o governo de MS dá aula em todas as etapas governo de Mato Grosso do Sul para cada novo começo um novo momento na sua casa conte com a Todima em todos eles piso 56 por 56 retificado 34,90 vitro pintado e com vidro 379,90 caixa d'água 500 litros 249,90 bacinho Cepa Zip 169,90 comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo Todimo muito além da construção Três Lagoas banhada por águas que nos dão energia e mesa farta a cidade das águas também é terra fértil é líder em exportações no estado e com parcerias importantes tem inovado em tecnologias nos encontre por rodovia ou ferrovia pelo ar ou pela água nossa cidade estará sempre de braços abertos para você Prefeitura de Três Lagoas mais desenvolvimento para todos estamos aqui na Estrela Casa Decor uma loja linda para você olha só que loja bonita loja ampla cheia de promoções olha só que maravilha duas poltronas por apenas R$ 1.500 é isso mesmo que você está ouvindo eu estou aqui com o Junior que vai falar sobre muito mais promoção para você não é mesmo Junior isso mesmo Tati bem vindo a Estrela Casa Decor bem vindo telespectador da TVC isso mesmo Tati esse sofá também de 2 metros e meio retrato e reclinável de assento e encosto de R$ 3.740 ele está por apenas R$ 2.580 e para você telespectador da TVC eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão Tati maravilha então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop corre para cá vem para a Estrela Decor segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções isso mesmo Tati e a loja está localizada na rua João Silva 929 e você telespectador da TVC está esperando o que? corra vem ser estrela você também a promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo é a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores Latex Renova mal de 18 litros a partir de R$ 429,90 esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90 e ainda tem um prêmio incrível a cada mil reais em compras em produtos coral concorra uma moto zero quilômetro unidades em Três Lagoas Chapadão do Sul e Dourados Casa das Cores Casa com você de volta com imagens aéreas da Avenida Capitão Olinto Mancini bem próximo da Lagoa maior 24 graus neste momento em Três Lagoas e TVC agora decolou papai agora sim decolamos de vez para a sua alegria para a minha alegria para a nossa alegria 24 graus olha choveu essa madrugada choveu desde as 2h30 da manhã uma chuva fraca serena mas choveu eu pensei meu Deus a frente fria que já estava prevista para o final de semana se antecipou quis participar da festa de sete anos de Três Lagoas pensei que ia esfriar mas não esfriou não o clima está agradável está um sol lá fora como vocês já puderam ver nas imagens então vamos saber como fica a previsão do tempo para hoje para Três Lagoas e para toda a costa leste Nesta quarta-feira a previsão é que o tempo fica firme com sol e pouca variação de nebulosidade devido a atuação de uma massa de ar frio e seco em Três Lagoas a temperatura mínima é de 11 graus e a máxima de 25 graus em Paranaíba a mínima é de 10 graus e a máxima de 26 graus em Aparecida do Taboado a mínima é de 9 graus e a máxima de 26 graus em Inocência a mínima é de 9 graus e a máxima de 23 graus em Água Clara a mínima é de 12 graus e a máxima de 26 graus E eu continuo falando da festa de 107 anos de Três Lagoas porque ontem à noite aconteceu lá na Esplanada a apresentação de bandas e fanfarras vamos conferir uma noite agradável para a apresentação musical de bandas musicais e fanfarras e claro o público lotou a área construída ao lado da Esplanada o maestro Relíquias contou a satisfação de poder voltar a se apresentar para o público numa data tão especial e o repertório é um repertório bastante eclético eu tenho certeza que o povo vai adorar porque os músicos quando os músicos se contagiam os nossos músicos têm se contagiado com o repertório que foi escolhido é um repertório que está sendo trabalhado já há mais de 4 meses para agradar e para fazer com que seja mais uma vez um sucesso esse nosso festival de bandas realmente as bandas marciais foram contagiante autoridades também prestigiaram a noite e o prefeito Onge Guerreiro animou a população e falou da importância de se manter vivo essa tradição é uma alegria para todos nós Três Lagoense essa cultura nós temos que mantermos e fortalecermos ainda mais Três Lagoas ela é destaque hoje das bandas que nós temos em nosso município nos anos anteriores antes da pandemia foi recorde de saída para nossas bandas estar em outros municípios levando elencando alegria as demais outras pessoas de outras cidades e hoje com essa banda que nós temos em nosso município nós conseguimos agregar portanto hoje vai ser desfilado nove bandas de nove cidades diferentes do nosso estado do Mato Grosso do Sul isso é inédito o município de Três Lagoas ele supri todas as despesas até do transporte dessas bandas desses municípios e o frio que castigou Três Lagoas nos últimos dias deu uma trégua para que a população pudesse prestigiar a apresentação de nove bandas de municípios de Mato Grosso do Sul e duas aqui de Três Lagoas Angélica Campo Grande Camapuã Selvíria Anaurilândia Costa Rica Nova Andradina Alcinópolis e Água Clara e a banda marcial Cristo Redentor e 15 de junho de Três Lagoas se apresentaram sob o aplauso dos Três Lagoenses as estrelas da noite estavam felizes por fazer parte desta festa eu acredito que é uma comemoração muito importante para a cidade onde envolve bastante aluno e onde pode tirar o aluno da rua dar um caminho certo para o aluno e isso aqui é um evento tão grande que eles vão ver outras bandas vão ver como é que é que funciona e isso vai dar mais ânimo para eles fica acelerado porque desde cedo ensaiando a maquiagem tudo dá aqueles preparos dá um aflito nervoso e a cada exibição aplausos realmente foi emocionante poder celebrar novamente com o povo de Três Lagoas sensacional tá gostando dessa noite agradável essa exibição dessas bandas e fanfarras maravilhosa apresentação das bandas o prefeito tá de parabéns com o que tem feito para o nosso município tô gostando muito bom tá gostando dessa noite agradável aqui em Três Lagoas uma maravilha muito bom comemorar o aniversário da cidade e essa tradição que tá tendo agora de 107 anos e todo ano esse festival de bandas muito bom pode estar de parabéns a prefeitura e a cidade também uma noite realmente emocionante olha só você já pensou de casa renovada e uma moto nova na garagem preste bem atenção uma oportunidade dessa só tem na promoção 25 anos de cores na sua casa casa das cores na sua casa preparou ofertas imperdíveis pra você que está construindo ou renovando e ainda quer ganhar um prêmio incrível ouve só cada mil reais em compras em produtos coral você concorre a uma moto zero quilômetro ficou interessado né então fica ligado nessas ofertas imbatíveis latex renova balde dezoito litros a partir de quatrocentos e vinte e nove reais e noventa centavos esmalte coralite galão de três e seiscentos a partir de cento e vinte e quatro reais e noventa e a latex decora mate lata dezoito litros a partir de quatrocentos e setenta e nove reais e noventa tinta piso coral dezoito litros a partir de trezentos e quatro reais e noventa só na casa das cores você encontra os melhores produtos para a sua obra e ainda concorre a uma moto zero quilômetro não fique de fora dessa vai até uma loja na avenida capitão lito monsine número sessenta e cinco e aproveite essas ofertas da promoção vinte e cinco anos de cores na sua casa casa das cores casa com você e olha só hoje não é apenas o aniversário de três lagoas mas também do jornal do povo que comemora setenta e três anos de fundação a história do impresso se confunde com cento e três anos de três lagoas que também é comemorado hoje acompanhe um pouco a história deste jornal em circulação mais antigo de Mato Grosso do Sul a primeira edição celebrou o aniversário dos trinta e quatro anos de emancipação político-administrativa de Três Lagoas em mil novecentos e quarenta e nove desde então o periódico vem acompanhando os principais fatos de Três Lagoas sendo um canal de informação e cumprindo sua função social de fiscalização dos órgãos públicos e contribuindo com o crescimento da cidade segundo o diretor geral do grupo RCN Rosário Congru Neto ao fazer setenta e três anos o Jornal do Povo consolida ainda mais seu compromisso com a região da Costa Leste e todo o Mato Grosso do Sul é muito importante a história do Jornal do Povo porque o jornal é aquele instrumento que registra no dia a dia a história de Três Lagoas nós temos aí uma coleção desde mil novecentos e setenta e dois preservada as outras um pouco se perderam no tempo por conta de traça falta de consciência para conservar e tudo mais mas tem uma boa parte que a gente está disponibilizando na internet no site JP News RCN67 também existe lá muitos anos já disponível para quem quiser ter o jornal como fonte de pesquisa e consulta sobre a história de Três Lagoas e dos seus acontecimentos esse é o papel do jornal mostrar a realidade da sociedade que nós vivemos eu tenho procurado cumprir uma determinação do meu falecido pai Stênio Congro que era um apaixonado pelo jornal e que quando me destinou ao encargo de fazer com que o jornal circulasse ou não ele me deixou essa opção falei não nós vamos continuar e eu vejo que ele vai continuar por muitos anos ainda porque os meus filhos também estão tomando gosto já tomaram gosto pelo jornalismo impresso ainda conforme o diretor-geral o jornal do povo também tem a característica de lutar pelo desenvolvimento de Três Lagoas e região pois ele é um porta-voz dos investimentos do setor privado como os das indústrias da cidade e também das políticas socioeconômicas necessárias aos três lagoenses como eu sempre tenho dito o jornal do povo é um jornal plural é um jornal que se coloca na defesa intransigente dos interesses de Três Lagos do seu desenvolvimento socioeconômico e também é um pulmão para ecoar as aspirações as reivindicações da sociedade das organizações classistas enfim o jornal do povo ele tem tentado cumprir com o papel de ser ao mesmo tempo um meio de divulgação e de cobrança inclusive de providências das autoridades constituídas sempre no bom sentido cobrar para construir nunca para defamar ou para depreciar seja qual for a iniciativa veja você que nós hoje estamos numa campanha da todo vapor pela BR-262 tem que duplicar a BR-262 ela tem que ser privatizada se o governo federal não tem recursos suficientes para isso por quê? porque está registrando acidente cedo à tarde à noite são vidas que se perdem quantas já se perderam nesses seis primeiros meses do ano com o advento do jornalismo online o Jornal do Povo não deixou de ser um veículo importante de informação além da versão impressa o noticiário também pode ser encontrado no portal RCN67 que também engloba outros veículos importantes de comunicação do grupo RCN quando você conjuga o jornalismo impresso com o rádio Cultura Bande FM a TVC a CBN Campo Grande e as outras duas rádios Cultura e Aparecida Paranaíba você se torna um conjunto muito visível né pela possibilidade de ecoar a notícia e fazer com que ela tenha assim importância mesmo perante as autoridades que se cobra uma providência também é aqui um canal que a sociedade tem para dizer das suas realizações em tempos de ataque ao jornalismo profissional e disseminação de fake news principalmente nas redes sociais Rosário Congro Neto falou que um noticiário tradicional como o Jornal do Povo é um dos guardiões da liberdade de imprensa no estado nós ao longo do tempo conseguimos profissionalizar o nosso Jornal do Povo né tendo uma equipe de jornalistas preparado capazes competentes que vão atrás da notícia e a pura notícia com verdade né porque o Jornal do Povo é um jornal verdadeiro é um jornal que existe exatamente para noticiar o fato como ele realmente se deu e se dá fora disso não teria razão de nós circularmos né por outro lado quando eu vejo que algumas autoridades constituídas a nível nacional estadual municipal seja lá de onde for atacam a liberdade de imprensa eu deploro porque a liberdade de imprensa ela é consagrada no mundo inteiro inclusive na constituição federal e como nós temos liberdade com responsabilidade nós temos procurado cumprir o papel social e importância econômica que o jornal representa para a sociedade sul-mato-grossense e eu sou muito feliz de fazer parte dessa história do jornal que tem tanta importância não só para Três Lagos como para Mato Grosso do Sul sai daí não tem mais história vindo por aí Três Lagoas banhada por águas que nos dão energia e mesa farta a cidade das águas também é terra fértil é líder em exportações no estado e com parcerias importantes tem inovado em tecnologias nos encontre por rodovia ou ferrovia pelo ar ou pela água nossa cidade estará sempre de braços abertos para você Prefeitura de Três Lagoas mais desenvolvimento para todos você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate compra o MSCAP e que uma hora a sorte chega pode comprar não tem erro vou continuar comprando e vou ganhar mais uma vez eles já ganharam você pode ser o próximo compre já o seu no Super Tiro 20 prêmios de mil reais cada do primeiro ao terceiro sorteio uma moto Honda CG em cada quarto sorteio uma Fiat Toro isso mesmo uma Fiat Toro zero quilômetro MSCAP ajude e concorra Arraia da Giga garanta a alegria da sua festa com os produtos da Giga vestido junino infantil só 34,99 busco zero de 2,2 litro por 24,99 conjunto com 10 pote retangular Jaguar só 14,99 a Giga parcela suas compras em 12 vezes do cartão sem nada de juro Arraia da Giga a gigante do seu lar A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo é a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores Latex Renova Malte 18 litros a partir de 429,90 Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de 124,90 E ainda tem um prêmio incrível A cada mil reais em compras em produtos coral concorra uma moto zero quilômetro Unidades em Três Lagoas Chapadão do Sul e Dourados Casa das Cores Casa com você A chegada da pandemia impactou a vida financeira de milhares de famílias especialmente as mais pobres Para reduzir desigualdades o Governo do Estado criou o Programa Mais Social que concedeu o auxílio de 200 reais para 100 mil famílias em situação de vulnerabilidade E neste ano o benefício foi ampliado As famílias agora receberão 300 reais para ajudar na compra de alimentos produtos de higiene e gás de cozinha Além disso o Governo do Estado está pagando a energia elétrica de 152 mil famílias de baixa renda sem gerar nenhum custo para os demais consumidores Agora que as coisas vêm se ajeitando já teve vezes que eu queria 5 reais para dar um ponto para os meus filhos e eu não tinha Então assim esse benefício veio no momento certo e na hora certa Eu só tenho a agradecer a Deus e agradecer o nosso governo Governo de Mato Grosso do Sul Foragido por homicídio cometido em Goiás há mais de 30 anos é preso em Paranaíba Alex Santos tem mais informações E a Polícia Civil por intermédio do Setor de Investigação Geral de Paranaíba realizou a prisão de um homem de 54 anos que responde processo no Estado de Goiás por homicídio qualificado ocorrido no ano de 1990 O homem estava foragido desde o dia do crime Segundo a Polícia Civil esse rapaz é suspeito da morte de um homem ocorrido em 9 de setembro de 1990 na cidade de Goiânia no Estado de Goiás Ele teria desferido dois golpes de faca na vítima que morreu imediatamente Na última segunda-feira os policiais da Delegacia de Investigação de Homicídios da Polícia Civil de Goiás informaram a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul da suspeita de que o foragido estaria aqui no município Mato Grosense Diante das informações os policiais do Setor de Investigação Geral de Paranaíba realizaram diligências pela cidade localizando o foragido O homem foi preso e levado para uma das celas da Polícia Civil ficando à disposição da Justiça Para quem quer comprar com muita economia agora a Três Lagoas tem a maior loja de fábrica de sofás da região é a Sofá Inbox A Sofá Inbox tem como objetivo o cliente em primeiro lugar e acredita que o sofá não é apenas um bem durável mas sim um sonho de consumo afinal muitas pessoas tem o sofá como móvel preferido da sua casa não é mesmo? Foi desse jeito que essa fábrica paranaense se tornou uma das maiores do país são mais de 40 unidades nos estados do Paraná São Paulo Mato Grosso e agora no Mato Grosso do Sul com uma loja com uma loja novíssima aqui em Três Lagoas design, conforto, tecnologia e uma enorme variedade de cores para você produtos olha só a pronta entrega com pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros no cartão em Três Lagoas Avenida Bruno Garcia 419 no centro Sofá Inbox esse é o meu sofá olha só rápido intervalo vem aí o RCN Sports eita tem muita notícia indo por aí para cada novo começo um novo momento na sua casa conte com a Todima em todos eles porcelanato heleno 83 por 83 retificado 69,90 porta sassazaki de correr 1699,90 tinta nova cor piso 329,90 kit deca pronto para instalar 786,90 comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo Todimo muito além da construção com salto no desenvolvimento da infraestrutura educação e saúde Três Lagoas vive um novo momento o acesso ao novo hospital regional a chegada de mais de 3 mil equipamentos a entrega das chaves do hospital e a inauguração prevista para 15 de junho vão mudar o panorama da saúde pública na região mais de 10 municípios serão beneficiados pelo hospital regional de Três Lagoas os municípios melhoram juntos o estado todo cresce governo do estado morso